O fim de semana foi de muito calor e o principal balneário da capital ficou lotado. A Ponta Negra tem sido a melhor opção para banhistas e também para quem pratica atividade física. Domingo ensolarado e de muito calor. Perfeito para quem gosta de um banho de rio. O balneário da Ponta Negra ficou lotado nesse fim de semana. Na falta do mar, esta cearense aproveitou as águas do Rio Negro para se refrescar. O bom é que os olhos da gente não ardem, porque em Fortaleza a água chagada arde os olhos. O rio é melhor. Segundo o IMET, nos próximos dias o tempo vai ser com máximas de 34 graus. E mesmo com o calor, no calçadão muitos aproveitaram para praticar atividades físicas. Uma aula de ritmos reuniu mais de 50 pessoas. A gente pode pagar uma academia, fazer aqui, correr e tudo, a gente pode ganhar, perder um peso. E mesmo quem estava trabalhando também curtiu o domingo. Que o diga a dona Maria das Graças. Eu estou trabalhando, eu estou dançando, eu adoro boi. E o calor deve aumentar nos próximos dias com a chegada do chamado verão amazônico. Apesar do estado ainda estar sofrendo com a cheia dos rios, a época agora é de tempo seco. Poucas nuvens e aquele sol. Sensação térmica acima dos 35 graus. E basta isso para os vendedores de água das ruas aproveitarem. No trânsito, o calor incomoda. Nem vai acontecer nada da gente. É sempre quente, né? Agora a gente está chegando mesmo no verão forte agora, né? Está bastante quente agora esses dias aí. Sinal de que o período seco chegou. Sol forte, temperaturas acima da média, características de um verão amazônico que começa a se intensificar nesse finzinho de junho e pode se prolongar por causa do euninho. O fenômeno vai influenciar e muito, também nos rios. Eles ainda estão cheios, mas já se espera uma grande seca em Manaus. O euninho, ele provoca chuvas abaixo da média na Amazônia e deve influenciar muito esse verão que nós vamos ter. Ou seja, vai ser um verão menos chuvoso que os anos anteriores na medida em que o euninho se intensificar. Isso influencia também no nível dos rios. Provavelmente esse ano vamos ter uma vazante maior do que nos anos anteriores também, por efeito do euninho. Pelos próximos seis meses, a capital deve registrar altas temperaturas. Com menos nuvens, manhãs ensolaradas e tardes chuvosas vão ficar mais comuns. É o que diz este meteorologista. Nesse período que normal já ia chover pouco, vai chover menos ainda. Chovendo menos, teremos menos nuvens, mais radiação chegando na superfície e as temperaturas devem ser bastante altas. O pico diário da temperatura deve ficar entre duas e três da tarde. E os índices mais altos costumam ser registrados em agosto e setembro. A umidade relativa do ar também deve ser alta. Nas horas mais quentes do dia, pode se aproximar dos 35% na capital, o que aumenta ainda mais a sensação de calor. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, o tempo também vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 34 graus. É a cheia dos rios tem prejudicado a produção de leite e derivados aqui no estado. Ele é um dos itens que não podem faltar no café da manhã. Vai bem com tudo e a Luciene não abre mão. Ovo, queijo e presunto. E o queijo coalho não pode faltar. Mas com o reajuste no preço do queijo, os vendedores têm dado um jeito para não perder o cliente. Eu repasso pelo cliente pelo mesmo preço aqui que eu vendia antes, o pão com queijo. Eu apenas diminuí a quantidade um pouquinho. O queijo está mais caro porque a produção do leite foi impactada pela cheia. Só em Careiro da Várzea, que é onde tem a maior produção do estado, o prejuízo já chegou a 431 mil reais. Careiro da Várzea tem cerca de 950 fazendas de gado. A enchente causou a morte de 654 cabeças. 359 mil litros de leite foram perdidos. Quando vai para a terra firme, a produção diminui um pouco. Isso aumenta o custo de produção e aumenta o valor do preço do leite e do queijo. Na feira, a banca de queijo vazia. O preço aumentou em 30%. Aqui ele custa 19 reais o quilo. As vendas caíram, não foi tanto por causa do preço, é por causa da crise também. É as duas coisas que combinam uma com a outra. Já nesta banca, ele custa 17 reais. Mas isso tem uma explicação. Vem direto da fazenda e eu compro uma parte e a outra vem da fazenda mesmo. A quantidade de queijo diminuiu no mercado, mas não deve faltar, porque os produtores passaram a fabricar em terra firme. Municípios como Iranduba e Altazes não foram prejudicados. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri